Já vai posicionando o seu animal, pegando as últimas coordenadas aqui no seu treinador Já partiu, já não foi ali, vai trabalhando Carolina, não deixa para Carol Tá trabalhando bonito, trabalhando legal, com agilidade, é isso que os três tambores precisam Abaixo de 16, 0, 63 você é a super liderança, senta na sala, é o terceiro e último tambor Grita, já Guariúna, pra competidora Carolina Santelaria Daniel Neto Daniel, a passada dela, as virais